O sol ajudou quem foi até o cemitério bem cedo, nesta manhã gelada. O vento insistia em atrapalhar a celebração. A missa foi presidida por padre Marcos Tonial da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na cruz central há queima de velas para lembrar de entes queridos sepultados em outros cemitérios. Muitos se anteciparam e deixaram flores nos túmulos para homenagear seus parentes sepultados aqui. Vir ao cemitério no dia dos finados é uma tradição. É um ato de fé. É rezar por aquelas pessoas que fizeram parte das nossas vidas e já nos deixaram. É recordar de momentos importantes. Dona Eva Monteiro não vem aqui só no dia dos finados. Visita o Campo Santo com bem mais frequência. Eu venho quase todo mês, quase toda semana. A senhora tem a filha aqui? Tenho a filha, tenho o sogro, tenho a sogra, tenho o meu esposo. Dona Eva diz que sente muito a falta da filha que morreu há três anos. É uma dor que não deseja para ninguém perder um filho. Mãe nenhuma tinha que perder filho, eu acho. Mas não é a minha vontade. É a vontade de Deus, né? Então, enfim. E a senhora se acalma vindo aqui sempre? Me acalma, me acalma, parece assim, que eu tenho paz. O Cleito vem todos os anos acender velas para os pais. Sempre vem visitar o pai, minha mãe, acender umas velas e tal, entendeu? Sempre é bom recordar esse dia. Sim, muito, muito é importante para a família e tal, né? Fica a memória boa dos pais. Fica, a memória é muito boa. Dona Sueli Terezinha de Almeida também tem muitos parentes sepultados aqui. Tem os pais da minha mãe e do meu pai também estão aqui. O meu filho. É um dia de sentimento, mas também de conforto. É, a gente sempre vem, né? Porque, para lembrar, queimar vela para os falecidos.